salve rapaziada do integral tv começando mais um vídeo aqui pra vocês domingão estamos indo para a academia treinar pernas hoje como vocês estão vendo também vai na refeiçãozinha aqui para comer no carro batata frango e muffin um muffin ruído aqui não sei o que aconteceu com semana foi você bela foi foi você Isabela tenho certeza foi só mãe que passou aqui e está te desculpando que você acha não sei você que tá ruim aqui ó nós vamos aqui quem foi o câmera não foi a Bela não foi a Bela que eu sei eu tenho certeza bom galera então hoje leg day vamos lá para academia tô indo um pouco mais cedo que a cara vai treinar agora vou ajudar ela treinar e aí após o treino dela vou treinar com flex e com John e é isso vou mostrar um pouquinho lá para vocês o treino e depois quando a gente voltar vamos falar um pouco da dieta um pouco das estratégias que a gente está fazendo agora é isso aí acompanhe esquece de pedir engraçado acompanha aí tamo junto é A CIDADE NO BRASIL 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 Fala aí galera, vocês acompanharam o treino aí, hoje a gente fez posterior de coxa, fizemos três exercícios, só três exercícios, mas porém com bastante série e bastante refeições, e saindo do treino, cheguei em casa, fiz um shakezão monstro, dois litros no liquidificador, tinha 600 gramas de batata doce, 500 ml de claro de ovo, dois scoops de iso-hidro-x e 100 gramas de mel, um shakezão de dois litros, tomei ele, esperei um pouco, conversei com a minha mãe, com o meu pai, fazia tempo que eu não vi os velhos, a gente conversou pelo FaceTime, esperei uma hora e meia mais ou menos, e agora vim aqui fazer cardio, porque o Cris inclui o cardio agora, pra mim, na minha rotina, cinco vezes por semana, então já vim aqui fazer o cardio, e hoje foi engraçado, foi engraçado porque antes de treinar, a gente gravou um vídeo muito engraçado lá na academia, Maurício, coloca aí só um pedacinho pra galera ver do making of. um dia, um dia, um com ele, Ok, vamos ver isso Ok, 3, 2, 3 F***, meu rap, mano Eu desculpe, ouvir Não, 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 não Não, 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 não Não me engança, não me engança Eu sempre quero chegar com isso Ok, ok 3, 2, 1 Você não pode rir Você não pode rir Porque você me faz rir Mario É eu, Mario Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Isso é trabalho Ok 3, 2, 1 Mario Sai para o meu rap Eu vou fazer isso Oh, não Eu vou olhar para a piscina Mario, você sabe o que você está Yoshi, princesa, Koopa, Luigi Todos falam para mim Eu vou dizer que você tem um problema louco com as mushrooms Você tem uma pipa em você? Dê-me a pipa O que está acontecendo com você? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mario, hoje, esse enro, olha o messo É tudo bem Vamos fazer isso hoje Você lupa Você lupa Não, 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 não 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 Bom galera, vocês acompanharam aí um pouquinho dos bastidores desse vídeo E meu, foi muito engraçado Porque a ideia desse vídeo era mostrar o Mario Gordinho, né Vocês viram a barriga O Mario gordinho chegando na Dragon's Lair E o Flex ajudando ele a treinar E depois tendo uma transformação, né Só Que mano, a hora que eu estava gravando A hora que eu ia falar alguma frase do Mario Alguém dava risada e mano, acabava com o vídeo inteiro Então foi muito engraçado Porque a gente teve que regravar o vídeo várias vezes E ficou super engraçado Toda essa gravação era futiza de um minuto no Instagram E quem ainda não viu Vai lá no meu Instagram e tá lá no meu feed Bom galera Finalizando o card aqui 40 minutinhos Você já cresceu, viu? Você acha? Eu acho Eu ganhei uns quilos, mas Sabe como que é, não? Eu consigo ver Eu consigo Com piano ou sem piano? Sem piano Que você não aprendeu nada Aquela música Deixa eu tentar fazer a música que você me ensinou Então vai Nossa Não, tá horrível Bem É por isso que eu não consegui Não, mas Você não me ensinou direito De novo Foi naquela assim, né? Ficando, mas foi Tá bom que você joga uma pedra assim Tomara que minha avó não veja isso Porque Nossa Ela me mata A bichinha professora de piano Ela vê, ela te mata Mata Mas você Provou que sabe Deixa eu ver Tá não, tá não Não? Tem uma chuvinha essa semana Lembra? Se for as jatadas do jardim Já estamos acostumados a tomar chuva aqui Cadê o rio do jacaré? Vamos lá Você quer ir lá? Se eu sair correndo aqui Eu taco o celular no chão Vamos lá A noite que eles ficam ali, sabia? Ah, tá Tô falando Não, porque você falou pra galera Que ia mostrar o perigo aqui de Eu não mostrei Não Vamos lá Se liga, gente No jardim Do condomínio Tem uma placa Ai amor, vai devagar Isso é louco Eu não tenho coragem de chegar mais perto Não, tem um negocinho ali Uma bichinha Nem a pau Eu vou dar zoom aqui Vem aqui, pode vir Não, não vou Tem um riozinho aqui Não vai dar pra ver Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Mas tem um Tá aqui, ó Esse é o perigo Vou cortar de casa Amarão do céu Amarão do céu Amarão do céu